Eu vou chamar a Aline, hein? Aline? Oi, Karina! Oi! Estamos aqui participando desse culto, porque isso tá sendo verdadeiramente um culto. Um culto onde nós estamos louvando a Deus, onde nós estamos falando de coisas eternas. Nívia falando sobre trabalhar em parceria com o céu, com o Senhor. Que coisa maravilhosa é! E na prática, gente, nós vemos isso de uma forma tão poderosa. O que é trabalhar em parceria com o nosso Deus? É a gente se comprometer, ter compromisso com a sua palavra, de verdade. É agir não com os nossos sentimentos, mas agir verdadeiramente com a nossa mente no Espírito. Aquele que está com a sua mente no Espírito tem vida e paz. É trabalhar nas nossas orações, que são orações intercessórias, sem cessar, Karina. Sem cessar, a igreja tá se levantando pra orar. Pra fazer isso com muita força, com poder e autoridade. Jesus faz. O poder é de Deus, mas a oração é nossa, é da igreja. Nós que estamos em casa, você que está no hospital, você que está lá do outro lado, longe da sua família. Distante de todo mundo. Você pode dobrar seus joelhos, você pode orar, você pode clamar. A Bíblia fala sobre um clamor que tem que sair daqui de dentro. Esse comprometimento com a palavra de Deus, essa entrega absoluta das nossas vidas, pra que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, nos aperfeiçoando, trazendo esse avivamento pra terra. Que nós temos orado por isso, nós temos orado por isso. Por esse mover de Deus. A igreja tem acordado pra isso. A igreja não para, Karina. A igreja não para. E você também pode parar. Eu também não paro. A igreja não... Nós, como filhos de Deus, nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós temos essa certeza no nosso coração de que o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando. Nós trabalhamos em função do reino de Deus. Nós trabalhamos juntamente com o Senhor. Nós queremos dispor do nosso dom, do nosso talento. Você pode evangelizar. Você pode falar do amor de Jesus. Se você não sabe cantar, você pode deixar uma mensagem no WhatsApp pra um amigo, pra uma pessoa. Você pode usar das suas redes sociais. As redes sociais hoje alcançam o mundo. Então vamos pregar o evangelho. Vamos acelerar a volta de Jesus. Vamos fazer isso. Vamos. Porque a palavra diz que Ele não voltará até que todos ouçam falar a respeito dEle. Então nós precisamos falar do amor desse Deus, que um dia alcançou as nossas vidas. Um dia transformou as nossas vidas, sabe? Quantos testemunhos eu poderia compartilhar com vocês aqui agora? Karina tem milhares de testemunhos pra falar a respeito do que Deus fez na vida dela. Você que está assistindo a gente. Essa é uma grande oportunidade. Deus prepara oportunidades pra gente. E oportunidades a gente não pode deixar passar. A Bíblia fala que todo aquele que aceita Jesus no seu coração vai experimentar de algo poderoso na sua vida. Lá em Salmos 29, versículo 11, diz que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Olha aí uma bênção que talvez você não tenha na sua vida. Porque ainda não permitiu que Jesus tomasse o controle da sua vida, da sua história, da situação adversa que você possa estar enfrentando. Você ainda não abriu o seu coração pra Jesus. Mas essa é a oportunidade que Ele está te dando nessa live agora. E você pode aí, aonde você estiver, abrir o seu coração e dizer Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu coloco a minha vida agora nas Tuas mãos. Pra que o Senhor tome a direção e o controle dela. Pra que todas as coisas agora estejam nas mãos e no governo dEle. Quando a nossa casa está no governo do Senhor, nós temos paz reinando no nosso lar. Quando a nossa vida está no governo do Senhor, nós temos a vida abundante que Ele verdadeiramente falou que nós teríamos. Essa experiência você só tem se você conhece a Jesus Cristo. Se você abre o seu coração e deixa Ele reinar na sua vida. Então por que ter medo? Por que vamos temer? Né, Karina? Não vamos temer. Não vamos temer. Nós não vamos retroceder. Eu estou assim, muito feliz com tudo que foi falado na live. Com todas as experiências. Com tudo que foi cantado. Com tanta coisa que nós compartilhamos com vocês aqui. Que essas palavras fiquem acesas no seu coração. Que elas sejam um alimento pra sua vida. A palavra de Deus é alimento pra todos nós. Ela é a força que nós precisamos. É o nosso combustível pra caminhar nessa terra. Sem a palavra de Deus, nós vamos até dar um primeiro arranque. Mas eu acho que a gente para na metade do caminho. Porque nós precisamos de combustível, Karina. Nós precisamos de combustível, de alimento, de força. Alimentar a nossa fé. E a nossa fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Agora mesmo, quando terminar essa live. Eu estou indo correndo pra minha igreja. Pra poder me alimentar dessa palavra. Pra poder estar ali em comunhão. Estar ali participando dessa força que é a igreja do Senhor na face da terra. Sabe? E nós precisamos ter essa motivação no nosso coração. De buscar cada dia mais a Deus. Buscar cada dia mais a sua verdade pras nossas vidas. E ser diferente nesse tempo. Você pode ser um jovem diferente. Você pode ser uma criança diferente. Você pode ser um homem, uma mulher diferente. Você pode ser diferente. Aquele que conhece a Jesus jamais será a mesma pessoa. Amém. Aquele que se dá o direito de Jesus Cristo governar a sua vida. E conduzir a sua história. Não é mais o mesmo. Eu posso testemunhar disso. Karina, você pode testemunhar disso. Quantas vezes você se olhou e falou assim. Meu Deus, eu não sou mais aquela Karina de antigamente. Com certeza. Eu não sou mais aquela mulher que eu era antes. Não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas ficaram pra trás. Desde que tudo se fez novo. E o Senhor continua querendo fazer mais e mais na nossa vida. Amém. Continua acrescentando mais e mais na nossa vida. Essa é a verdade do Evangelho. Que nós amamos, Karina. É. Nós amamos esse Jesus. E nós queremos compartilhar desse Jesus por onde a gente passa. Amém. Eu vejo isso. E você, eu queria... Tô aqui com o meu irmão. Minha cunhada também. E nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso. Temer porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, que conhece tudo a nosso respeito, que pode providenciar todas as coisas que nós estamos buscando, precisando, necessitando nesse tempo. É confiar no Senhor e na Sua Palavra. E é viver isso. E viver essas experiências maravilhosas, como Paulo e Silas viveram, né? No momento mais difícil. Estavam ali presos. Ameaça de morte. E como é que é ter paz no meio de tudo isso, gente? Como é que é ter paz no meio de um caos com aquele que eles estavam vivendo? Talvez você esteja nessa mesma condição. Mas eu quero dizer pra você que tá me vendo agora. Quando você começar a orar. Porque a Bíblia fala que eles oravam e eles louvavam. Quando eles começaram a fazer isso, aquele lugar estremeceu. As correntes se quebraram. Grilhões eram quebrados ali naquele lugar. Os presos ouviam. As pessoas que estão à sua volta vão testemunhar daquilo que vai acontecer na sua vida. O poder de Deus que vai acontecer. Transformando toda essa situação. Curando enfermidades. Salvando pessoas. Diz a palavra de Deus que naquele momento também. Famílias foram salvas. Vocês podem ler ali. Tá em Atos capítulo 16. Você pode buscar e fazer essa leitura e ver o que aconteceu. O louvor é poderoso. Ele faz realmente algo sobrenatural. E nós vamos cantar essa canção. Você que tá aí me ouvindo. Cante comigo. Cante comigo. Cante comigo. Feche seus olhos. Levante suas mãos. Cante mais alto. Eles cantavam em alta voz. Não fica tímido não. Aline, mas eu não sou afinado. Deixe isso pra lá. Deixe isso pra lá. Cante. Cante ao Senhor. Louve ao Senhor com todas as suas forças. E você vai ver no meio e no momento mais escuro da sua vida. A cura chegar. A sua saúde voltar. O seu casamento ser restaurado. Vai haver salvação na sua casa. Pessoas serão libertas. Sua mente será transformada. Você será livre desse medo, desse pavor, dessa depressão, dessa opressão que muitas vezes cobre, encobre você. Tenta se segurar. Nessa noite vai haver libertação. Cante comigo. Música Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová-Giné Irás prover de novo Eu creio em ti Acho que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Você pode declarar isso Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Inensurável Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Amor que transforma e lança fora Todo medo Eu conheci um amor tão grande Tão grande Amor que transforma e lança fora Todo medo Amor que transforma e lança fora 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 E hoje lançando música nova também Não é hoje? Sim, sim A gente está com o clipe Romper, Karina No YouTube Essa música é tão linda Tua presença Teu poder Rompe cadeias Rei do universo Quando tu falas Montanhas tremem Eu creio Eu vejo um romper aqui Neste lugar Glória a Deus Oi, gente Sair da Pag Quando a gente terminar aqui E correr lá pro YouTube da Aline Pra conferir O vídeo novo O videoclip Música nova Deixar comentários Compartilhar Muito Amém Deus está fazendo Muita coisa, Karina Muita coisa Louvamos ao Senhor Por tudo que ele tem feito Pela sua misericórdia Pela sua bondade E eu queria te agradecer Foi essa oportunidade Pelo seu coração De avançar E expandir E falar do amor de Deus Do reino de Deus Com toda a força O Senhor te abençoe Mais e mais E agora Eu estou assim Já na Correria Já estou indo Pra minha igreja Já estou partindo Pra lá O nosso culto já está Pra começar Tá bom? Muito obrigada Lindo Melhor Obrigada Mudar O coração Pela sua voz Pela sua vida Viu? Receba toda a glória E a nossa gratidão Amém Um beijo Um beijo Você é tão preciosa Que Deus te abençoe Você e toda a sua casa Obrigada Tchau Tchau